. Acho que com os três zagueiros é só pelos atletas que ele colocou ali. Mas o Mirita e o Mancini são dois zagueiros de muita qualidade que conseguem fazer essa função de lateral esquerdo. É claro que vou ter um pouco mais de liberdade, mas na hora de marcar, na hora que nós estivermos sem a bola, eu vou recompor como lateral, normalmente, igual tenho feito nos últimos jogos. Acho que não sei o que o Marcio vai propor amanhã para a gente ainda no treino, mas creio que ele tem em mente, ele vai nos passar para que a gente possa chegar no domingo e fazer um bom jogo, porque, como você falou, nós estamos brigando pela vice-liderança e nós estamos indo lá para buscar os três pontos. É uma boa totalmente diferente daquele primeiro jogo aqui em Ribeirão, onde o Botafogo venceu por 2 a 0. De lá para cá, eles contrataram, tiveram mudança no comando técnico e, naquela ocasião, eles que estavam ali na zona da metade para baixo já estão aí num patamar maior na tábua de classificação. É um jogo que se esquece daquele primeiro e o novo boa e eles ainda não perderam lá em Varginha. Mais um obstáculo que o Botafogo vai ter que superar também, né? É, sempre tem a primeira vez. Espero que essa primeira derrota deles aconteça domingo. Mas é o que nós estávamos conversando desde o início da competição, que a gente tinha uma vantagem que era o conjunto que a gente tinha que aproveitar nesse começo de campeonato. A gente sabia que, passada metade do primeiro turno, as equipes iam ver as dificuldades que eles tinham e iriam contratar. E foi isso que a grande maioria dos clubes fizeram. Mas eu acho que isso não vai fazer tanta diferença porque o padrão de jogo deles não mudou. Por mais que tenha mudado algumas peças, o padrão continua o mesmo. Mas eu acho que o nosso time está, mesmo com os desfalques, está bem preparado para chegar domingo e fazer um bom jogo. Essa mudança de clima que teve, eram cinco jogos sem perder, depois agora são três, eram cinco jogos sem vitória, agora são três sem derrota, né? Com dois empates e a vitória agora contra o Ipiranga. Você viu que o clima deu uma amenizada, o Márcio teve um pouco mais de tranquilidade, até porque as semanas que passaram foram muito turbulentas. A saída de jogadores, mudança aí no elenco, vitórias que não vinham. Você vê que agora está um pouco mais calmo para o Márcio poder trabalhar com vocês também, para tirar aquela pressão de que não vinha vitória? É, acho que o Márcio estava preocupado, mas acho que nós também estávamos mais preocupados que ele, porque estava em jogo ali o nosso profissionalismo, a nossa qualidade. E a gente sabia que qualquer vitória ia mudar a proporção desses empates, que seriam, igual você falou agora, são três jogos sem derrota. Olha para você ver a diferença que deu. A gente teve uma vitória e se a gente empata, a gente ia falar porque a gente estava em crise. Mas mesmo com essas cinco rodadas sem somar os três pontos, nós conseguimos nos manter na tabela de classificação dentro do G4, que é o nosso principal objetivo. Nosso objetivo não é classificar em primeiro, em segundo, em terceiro, em quarto. Nosso objetivo é classificar. E foi o que a gente conseguiu fazer. Conseguimos se manter no G4. Teve a semana turbulenta com saída de algumas peças, mas acho que o nosso elenco é muito qualificado. E como o Márcio sempre fala, eu queria ver um time que sem cinco jogadores, se entrasse os cinco suplentes, ia manter a mesma qualidade. E isso nós conseguimos manter. E nós estamos preparados para seguir em diante nessa competição. Daniel, para o lateral, eu imagino que você é um jogador que observa muita movimentação de ataque, até que você vai ao fundo, faz os cruzamentos, põe assim no gol contra o Ipiranga, uma boa jogada sua do Dele e o gol do Zotti. Mas agora a diferença é que não vai ter o Isaac, aquele homem de referência, que talvez seja o jogador que você mais visa nos seus cruzamentos. Com as opções que ele vem testando, jogadores mais de velocidade, muda para você também o jeito de jogar, como chegar na linha de fundo, para você também ter uma mudança? Ah, lógico, porque a gente não tem uma referência, como você falou, que é o Isaac, que é um jogador mais alto, um jogador mais forte, onde consegue trombar dentro da área. Ele está jogando com dois atacantes que são muito rápidos. eu acho que muda um pouco, mas eu acho que facilita também. Pela movimentação dele, a gente acaba criando mais espaço e com isso a gente acaba criando mais chances de gol. E eu acho que é isso que vai acontecer domingo no jogo. Daniel, a gente percebe, talvez pela possível formação do Botafogo, o Botafogo deve jogar praticamente sem o lateral esquerdo, sem o ala esquerdo. E o Mirita fechando um pouco mais ali, dando mais liberdade para o Pituca no meio. Lá em Campinas, você quando atuou mais agudo, mais na frente, é onde você criou as melhores oportunidades do Botafogo. Você acha que para esse fechamento do lado esquerdo você possa ter um pouco mais de liberdade para fazer essa função de ponta, essa função de jogador mais, e ir mais na linha de fundo ali para ajudar o Botafogo no contra-ataque? Bom, é igual eu falei agora mesmo que a figura do zagueiro ali é... Não pode se dizer que vai ser uns três zagueiros. Porque ou o Mirita ou o Mancini que vai jogar pelo lado, os dois sem muita qualidade. E os dois podem fazer muito bem essa função de lateral. É claro que eu acho que eu vou ter um pouco mais de liberdade, né? Isso depende do jogo porque não sabe como que a equipe do Boa vai vir para marcar. Mas pela formação que nós jogamos também, nós temos dois atacantes abertos, né? Então, isso ali acaba que eu tenho que ficar um pouco mais posicionado. Até porque eu tenho minhas responsabilidades também na parte defensiva. Daniel, mesmo com muitas mudanças aí que você já disse no time do Botafogo, percebi no gol contra o Ipiranga uma movimentação muito boa, principalmente ali com o Isaac, que saiu da área. Fiz a tabela contra o Derli. Derli achou você na ponta, você cruzou para o Zotti, que entrou como centro-avante ali. O Isaac não estava ali na hora, estávamos ótimos, mas porque o Isaac estava trabalhando também fora da área. O que você poderia falar desse trabalho que está sendo feito nesse tipo de situação? E agora, não só por esse cruzamento que você fez, que gerou gol, isso dá mais confiança para você continuar o trabalho que você sempre fez à frente do Botafogo? Lógico, essa jogada do gol foi uma jogada que a gente trabalha a semana inteira. Vocês que acompanham a nossa semana de treino, ver as várias movimentações que nós fazemos para que os laterais consigam chegar na linha de fundo e ter a liberdade para posicionar, para escolher o jogador que a gente vai tocar a bola. E como você falou, o Isaac se movimentou muito bem nesse jogo. Acho que ele está tendo um ritmo de jogo, uma sequência que está melhorando e ele está ajudando bastante. E é o que a gente fala, quando alguém sai da área tem que ter outra pessoa ali. E o Zotti foi feliz e, graças a Deus, com o cruzamento ele conseguiu concluir o gol. Ainda falando desse silêncio do gol, os jogadores do Ipiranga estavam praticamente todos ali no sistema defensivo e o Botafogo conseguiu abrir o espaço. Essa realmente é a forma para tentar entrar lá contra o Boa fora de casa? É, a gente fala que os times que vêm jogar contra nós acabam jogando duas linhas de quatro atrás do meio de campo por nós termos mais aposta de bola. E por dentro fica mais difícil de entrar. Então, onde nós tivermos mais espaço, que é pelas laterais, a gente está conseguindo aproveitar. Isso que é bom. Nós estamos conseguindo ter chances pelas laterais, não só eu, mas como o Diego também pelo lado esquerdo, ou o próprio Diogo e o Serginho quando chegam na linha de fundo, tem sempre duas ou três opções dentro da área para poder finalizar. Daniel, nessa fase onde o Botafogo ficou sem vitórias, a gente percebe uma crítica muito forte em cima do elenco. E, infelizmente, as críticas às vezes recaem sobre jogadores da casa, jogadores onde a torcida deveria ter um carinho maior, onde a torcida deveria ter uma paciência maior. Como que você vê, por exemplo, essas críticas em cima de jogadores da casa? E se isso fosse o contrário, não seria mais fácil para o jogador se firmar como você se firma como titular? Mesmo às vezes as pessoas questionando alguma coisa, você está sempre aí, sempre titular e sempre ajudando o Botafogo. Como que você vê isso? O torcedor faz o que ele quer fora de campo. Acho que ele paga o ingresso, ele tem o direito de fazer o que ele bem entender. Mas eu acho que tem hora, tem situações e momentos do jogo que não tem necessidade deles estarem vaiando. É igual o próprio jogo aqui. A gente ganhando de 1 a 0 o jogo, a gente com a posse de bola esvaiando a gente. Que a gente faz o quê? Deixa o tom e vai para frente? Com ataque parecendo um índio? Acho que tem situações que às vezes eles passam um pouco do controle, mas acho que a gente não tem que esquentar a cabeça. A gente tem que se focar ali, tem que se blindar, porque dentro das 4 linhas não é fácil. Porque se fosse assim, todo mundo seria um atleta profissional. Mas eles pagam o ingresso, eles fazem o que eles quiserem, eles têm total liberdade para apoiar, para avaiar. Eu acho que isso vai da cabeça deles. Mas tem muita gente que vem para destressar também, porque tem os caras que passam do limite. Mas faz parte do jogo.